E chega, chega pertinho pra você conferir o carinho, o preço dessa loja passo a passo, que tem o enxovol completo do seu bebê, tem os kits, tem a linha prematuro que você tem dificuldade em encontrar, gente, tá aqui te esperando, linha gestante também você tá procurando pra levar pro hospital, vem que você vai encontrar. E a forma de pagamento, Luísa, é brincadeira. É brincadeira. A cima de 100 reais nós dividimos em 4 vezes, sem juros, no cheque ou nos cartões Visa ou Redicar. Agora, quem vem de segunda a sexta ainda tem uma promoção especial na forma de pagamento. Você tá vendo? Gente, a forma de pagamento especial é tudo que você precisa, é carinho, é acabamento. E olha o preço, você fala 100 reais, não vou comprar nada, você vai levar um carrinho cheio, porque... Dê uma olhadinha no preço, olha, 1,90. O bode regata, eu tenho até o extra-g, o bode regatinha. Pelo amor de Deus, olha aqui, aqui. O banho de sol tá saindo a 3,90, eu também tenho até o extra-g. Imagina quantos você leva? O macaquinho tá saindo a 4,90. Nossa senhora, e esse aqui é? E o macacão em malha com o pezinho também é 4,90. Aqui, olha, tem toquinha dupla face que faz sucesso tremendo. Aqui tem um conjuntinho de bode com a calcinha. Gente, é uma maravilha, olha aqui, ó, tudo isso pra você. E eles estão de segunda a sábado? De segunda a sábado, das 9 às 17. E olha, se a pessoa vier pra cá e quiser alugar pra estacionar, pode escolher, que tem estacionamento aqui pra escolher. E se você não tem como vir da Estação Ferroviária Luz e do Metrô Tiradentes, tem uma perua que vai te levar e vai te buscar de gracinha, viu? Presente de você. Com certeza. Gostei, endereço aqui. É Rua General Flores, 164, no Bom Retiro. E o telefone? 3338000, lembrando que dia 7 de setembro vamos estar abertos. Maravilha, independência aqui na Passo a Passo, dia 7 de setembro, telefone 3338000.